Vamos falar sobre direito previdenciário, ela tá me aguardando aqui, doutora Thaís Rodrigues dos Santos. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso tribuna, obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço, Fábio. Olha, nós estamos acompanhando aqui, um tanto quanto à distância, mas parece que o assunto deu uma esfriada. Como é que tá a situação lá em Brasília, hein, doutora? Sim, a previsão era para que fosse votada já, fosse colocada em discussão amanhã, amanhã não, quinta-feira, ontem, a questão da reforma da Previdência. Só que, tendo em vista que o nosso governo ainda não tem a votação necessária, que são 318 deputados para que seja aprovada a reforma, eles estão segurando e remarcaram para dia 19 de fevereiro, que vai entrar em pauta a discussão sobre a reforma. Agora, sendo de eleição, a senhora acha, doutora, que tem condições a gente chegar lá, conseguir uma definição logo no começo do ano? Olha só, eu acredito que não, mas o governo tá, de qualquer forma, tentando fazer, passar a reforma, devido ao ajuste fiscal, a questão política e econômica, esquecendo do direito social, infelizmente. Pois é, eu tenho uma pergunta aqui do João de BH, que eu acabei de dar a mensagem dele, vou falar, só que eu queria fazer uma pergunta para que você explique para todos nós que estão aqui acompanhando o nosso programa. A gente ouve muito falar sobre a questão da Previdência estar passando por dificuldades, estar deficitária, quer dizer, o déficit da Previdência é alto e, por essa razão, não se tem dinheiro para pagar todos os aposentados. Isso é real? Não, isso não é real. Inclusive, a população não está sabendo a realidade e a crueldade da reforma. É importante que a sociedade saiba que não há déficit previdenciário, nossa Previdência é superavitária em bilhões. O que acontece é uma má gestão, o dinheiro é arrecadado e é má administrado. E aí, o que acontece? Falta dinheiro para pagar. Não é que falta dinheiro, o dinheiro é desviado para outras finalidades, que não a Previdência Social. E aí, gera essa confusão, já houve uma CPI, conforme eu falei no outro programa, já houve uma investigação nas contas da Previdência e isso ficou comprovado, não há déficit previdenciário. Essa questão de que a gente acompanha na mídia uma grande propaganda do governo, até no site do INSS, na rádio, informando a população de que é necessária a reforma para se manter o pagamento dos benefícios das pessoas que já estão aposentadas. Isso não é uma verdade, porque já ficou comprovado que não há déficit previdenciário, há o dinheiro necessário, até porque as pessoas contribuíram para ter o direito à aposentadoria. Então, há o dinheiro para se pagar os benefícios. A população tem que entender que, porque eu vejo muitas pessoas que já estão aposentadas, já estão recebendo aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, ou os pensionistas, apoiando a reforma da Previdência por causa das propagandas. Dizendo que há um déficit, temos que garantir as gerações futuras, é necessário a reforma, senão a Previdência vai quebrar. Isso não é verdade. Teve aí, o mês passado, a CPI da Previdência comprovou-se que há o dinheiro, sim. Então, eu quero deixar uma verdade aqui para vocês e para a população entender. Não há déficit previdenciário. O dinheiro para se pagar os benefícios, eles foram arrecadados, então existe esse dinheiro. A população não precisa ficar com medo de que vai perder a aposentadoria, porque não é direito adquirido, ela vai continuar recebendo benefício. O que acontece é que as pessoas têm que lembrar que nossa Previdência é superavitária, o dinheiro se tem para pagar os benefícios e tem que lutar para que não ocorra a reforma. Mesmo as pessoas que já estão aposentadas, tem que lembrar que seus familiares, seus filhos, seus netos, estão trabalhando para se aposentar um dia. E se ocorrer a reforma, o que vai acontecer? Futuramente, as pessoas cada vez mais vão ficar mais difícil para ela aposentar. E cada vez mais os benefícios vão ser reduzidos. E aí nós vamos ter um país vivendo com uma dificuldade financeira muito grande, as mulheres serão as maiores prejudicadas, a gente estava falando aí da questão do empoderamento feminino, excelente tema. E a mulher que sempre luta, sempre lutou, a mulher que trabalha, que tem dupla, tripla jornada, está aí trabalhando, ela vai ser a mais prejudicada nessa reforma. Porque os direitos dela, tanto na questão da pensão por morte, que vai ter um limite para que ela possa receber o benefício, não vai ser mais 100%, ela vai ter tanto a redução do valor e novas exigências, que vai ficar incapacitada de ter um benefício digno. Até na questão da idade também, né, doutora? Sim, as mulheres deficientes serão muito prejudicadas, então você que é mulher, eu deixo aqui a minha orientação, vamos lutar para que essa reforma não aconteça. 2018 é ano de eleição, é o momento da população ter muita cautela e pensar quem vai escolher como representante. Vamos lá, vamos às perguntas dos telespectadores. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, 11 950336870, é o WhatsApp para você fazer perguntas sobre previdência, direito previdenciário com a doutora Thaís. Eu já tinha falado do senhor João, né, lá de Belo Horizonte, ele está fazendo a seguinte questão, ele diz assim, Fábio, boa noite, eu me aposentei há seis meses, gostaria de saber sobre os meus direitos. Eles são retroativos, doutora? Se ele se aposentou, o que ele pode ter direito é uma revisão, pela pergunta, né? Ele pode estar verificando, pegando a cartinha de concessão de aposentadoria, João, o senhor pode pegar a cartinha de concessão de aposentadoria, entregar para um especialista na área previdenciária, para que ele possa fazer um recálculo, para constatar se houve algum erro no cálculo do seu benefício. E também solicitar no INSS a cópia do processo administrativo, porque lá vai ter todas as informações sobre as suas carteiras de trabalho, se houve período que o senhor trabalhou com tempo insalubre ou perigoso, se foi computado esse período, se houve algum tempo rural que não foi computado. Então, é importante colher essa documentação, a cópia do processo administrativo, que fica arquivado no INSS, o KINIS, vínculo e o KINIS remuneração, entregar para um especialista e a cartinha de concessão também, para que ele possa conferir se foi feito o cálculo da forma correta e se há alguma revisão a fazer na sua aposentadoria. Muitas perguntas chegando. Agora, Helena de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, faz a seguinte questão. A aposentadoria para a mulher, doutora, por tempo de contribuição à INSS, esse cálculo está sendo feito de que maneira atualmente? Sim, a mulher aposenta por tempo de contribuição atualmente, ela tem que ter 30 anos de tempo de contribuição, e não tem uma idade mínima. Então, o cálculo é feito... Não tem idade mínima ainda. Não tem idade mínima por enquanto, tá? É aí aplicado o fator previdenciário, né? Se ela não concluiu aquela pontuação da fórmula 85, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, se ela não computa 85 pontos, ela vai ter o cálculo em cima das 80% maiores contribuições e aplicado o fator previdenciário. Se ela tem a soma de 85 pontos da idade mais o tempo de contribuição, ela pode se livrar do fator previdenciário e ter uma aposentadoria melhor. Olha só, o Fernando de Morro Agudo, interior de São Paulo, está dizendo o seguinte, doutora, a reforma pelo que se é divulgado na imprensa busca igualar os servidores do setor público com a iniciativa privada. Ocorre que, pelo que se percebe, várias categorias do setor público estão sendo retirados quando o que se percebe é que o rombo está justamente nesse segmento onde se gasta muito para pagar poucos aposentados. Isso é real? Não, na verdade, há aí uma propaganda do governo no sentido de que a reforma da Previdência visa acabar com os privilégios. Só que, na verdade, os verdadeiros privilegiados, que são os políticos e os militares que recebem uma aposentadoria maior, não estão dentro da reforma. Ah, eles não estão dentro da reforma? Não, os políticos não estão. Então, assim, os privilégios, que privilégios? Não há privilégios. Tanto o aposentado pelo regime geral do INSS, quanto o servidor público, ele contribuiu para ter aquele benefício. Que privilégios o governo impõe se não há nenhuma reforma para os políticos que são as aposentadorias muito maiores e se aposentaram muito antes, né? Se nós formos analisar aí, com qual a idade que o nosso presidente da República se aposentou? 58 anos? Ele se aposentou com 58 anos? Caramba! Bom, não vou nem comentar. Boa noite, Fábio. Meu nome é Maria Eclemaier. Eu quero saber sobre a pensão de viúva, doutora Thaís. O meu esposo faleceu faz um ano e meio. Até agora eu não consegui a pensão de viúva. O juiz negou a minha pensão, pois ele alegou que o meu marido está como empregador. Só que nós somos agricultores. Está na justiça, já foi julgado de novo. Falaram para mim, ela escreveu até no jargão popular, largar a mão, né? Quer dizer, deixar para lá. Pois quando eles negam, falam que está como empregador e não adianta mais eu correr atrás. Moro aqui no Paraná. Tem alguma solução para mim, doutora Thaís? Se já está em processo judicial, provavelmente no caso dela não houve a... não foi comprovado a qualidade de segurado. Pela pergunta, ele não deve ter as suas contribuições. Pelo que eu entendi, não deve... Faltou aí a comprovação da contribuição na qualidade de empregado. Está confusa a pergunta, porque não tem aí... A gente não tem o andamento do seu processo para eu poder estar falando um pouquinho a respeito dele. Se já está na justiça, deve estar em grau de recurso, pela pergunta. É lutar, esperar, né? O advogado deve estar fazendo o trabalho direitinho para que se comprove que ele trabalhava e para te garantir a pensão por morte. Na verdade, aí teria que falar com o seu advogado para que ele te explicasse em que pé está realmente o processo. Mas não deve desistir, tá? Aí mesmo que finalizar o processo cabe uma ação recisória, uma ação nova. Então, ainda tenha fé que você vai conseguir o seu direito. Ou seja, largar a mão nem pensar. Não, nunca. Tá certo. Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Um abraço a todos. Eu tenho 24 anos de contribuição pela minha profissão, minha aposentadoria, com 25 de contribuição. Só que eu tenho 45 anos. O que mudou em relação a isso? Eu posso me aposentar com quantos anos, afinal de contas? Por enquanto, não mudou nada. Não houve nenhuma mudança. Não houve nenhuma mudança. A previsão de se discutir o projeto de reforma está marcado para 19 de fevereiro de 2018. Então, assim, por enquanto, você está com o seu direito encaminhado. Pela pergunta que você colocou, certamente é uma aposentadoria especial, com 25 anos, deve trabalhar em atividade insalubre ou perigosa. Então, continue fazendo suas contribuições. Quando completar os 25 anos, faça o requerimento administrativo e busque os seus direitos. Doutora Thaís, meu nome é Sérgio, moro em Campinas, tenho 38 anos de contribuição, 52 de idade. Se eu esperar os 55 anos, a média dos salários, que é desde 94, vai ser registrada ou o primeiro registro de 79 é o que está valendo? Não, o cálculo vai ser de julho de 94 para frente. Para frente, né? Isso, exatamente. Olha só, boa noite, Fábio, doutora Thaís. O ano que vem eu completo 35 anos de contribuição e tenho 53 anos. Eu posso pedir a minha aposentadoria? Ele já tem os 35 anos, pela pergunta, né? 35 anos de contribuição, 53 de idade. Sim, você já pode pedir a sua aposentadoria. Você já alcançou os requisitos mínimos para aposentar. Por enquanto, não existe idade mínima, então pode já ligar no 35 e fazer o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Meu nome é Rafael, sou do Rio de Janeiro. Minha esposa fez uma cirurgia de cistoendometriose. Ficou mais de 15 dias afastada para se recuperar e foi demitida após voltar. A empresa pode fazer isso? Não tem nada na lei que garanta que o empregado seja readmitido? Funciona da seguinte forma, se ela melhorou e voltou a trabalhar, a empresa pode mandar embora. Agora, se ela não recuperou a capacidade, a empresa mandou embora, cabe uma ação trabalhista contra a empresa. Ele faz uma outra pergunta em relação à questão do benefício também ou não? Só a questão trabalhista, né? Só a questão trabalhista. Se ela pode ser readmitida, pode e pode. Se ela recuperou a capacidade, ela pode ser readmitida. Olha só, doutora Thaís e Fábio, boa noite. Uma pessoa que nunca trabalhou, mas paga o INSS, pode se aposentar por não poder trabalhar? Ela tem um problema auditivo, tem um rim com problemas, escoliose, é incapaz de exercer uma profissão. É a Rosimeire de Santos que está perguntando. Pode, Rosimeire. Se você tem uma incapacidade, mas está contribuindo, após 12 meses, se você não conseguir mais trabalhar, você pode pedir um benefício por incapacidade, um auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez, no caso de não conseguir mais trabalhar. E pela deficiência que você falou, você também pode ser enquadrado, hoje nós temos a aposentadoria do deficiente, que vai fazer com que você possa conseguir aposentar antecipadamente. Vai passar por uma perícia que vai ser constatada qual o grau da sua incapacidade, se é leve, moderado ou grave. E aí, de acordo com o grau da sua deficiência, você vai ter um período de contribuição. E aí vai ser um período reduzido, não vai precisar trabalhar por tanto tempo, como se normalmente, se não tivesse uma deficiência. Tá. Boa noite, Fábio e doutora Thais. Meu nome é Rose, eu sou do Rio de Janeiro. Gostaria de saber se eu posso me aposentar. Eu tive um AVC, sou professora municipal e tenho 56 anos de idade, 20 anos de contribuição. Sim, você tem um AVC, mas esse AVC te incapacita ou não de trabalhar? É necessário verificar, não vale somente ter a doença, é necessário comprovar a incapacidade. Tá comprovando a incapacidade, através de relatório médico, indicando uma aposentadoria, você vai poder aposentar por invalidez. Se não for o caso, se for uma incapacidade temporária, você vai ficar um tempo em benefício. Se houver a recuperação, você volta ao trabalho. Se não houver, é necessário que seja aposentada por invalidez. Olha, essa pergunta que eu vou fazer aqui é a pergunta de muitos brasileiros, hein? Boa noite, Fábio e doutora Thais. Meu nome é Francisco, eu tenho 54 anos de idade, 35 anos de carteira assinada. Eu devo entrar logo com o pedido de aposentadoria ou tenho que esperar mais três anos para me aposentar? Se você já tem os 35, é necessário 35 anos de contribuição. Não tenho por que esperar mais três anos. A pergunta dele é assim, talvez ele tenha ouvido alguma outra orientação, talvez por causa da questão da Fórmula 85-95, de somar os 95 pontos para que você tenha o direito a afastar o fator previdenciário. De acordo com o cenário que nós estamos vivenciando, é melhor completar os 35 anos e já dar entrada na sua aposentadoria, para que não esteja sujeito às novas regras da reforma. Olha só, boa noite, Fábio e doutora Thais. Meu nome é Valteno, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Um beijo carinhoso a vocês aí, povo goiano, povo bom, hein? Eu me aposentei, doutora, e continuo trabalhando. Eu posso pedir aposentadoria futuramente? Hoje o que está existindo é a reaposentação. No lugar da desaposentação, que é aquela tese que muitas pessoas entraram com o pedido nos anos passados, a respeito de, ah, eu me aposentei, continuei trabalhando, ou seja, continuei vertendo as contribuições para o sistema previdenciário e quis o cancelamento dessa aposentadoria para uma aposentadoria melhor. Isso não pode mais. O Supremo Tribunal Federal já definiu que não é mais possível desaposentar-se. Tá? Então, isso já acabou. O que é possível hoje é a reaposentação, já tem algumas decisões surgindo, que é diferente da desaposentação. Você aposenta, continua trabalhando, adquire um novo direito de aposentar, mas com vistas, com as contribuições novas, que é essas contribuições antigas. E aí você pode mudar o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para uma aposentadoria por idade. E vale a pena? Vai ter que fazer um cálculo antes. Tem casos que vale a pena. Por quê? Na aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, a pessoa teve a incidência do fator previdenciário. Na aposentadoria por idade, não tem a incidência do fator previdenciário. Então, por exemplo, se ela aposentou por tempo de contribuição e sofreu uma redução de até 35% na sua renda e continuou trabalhando por mais 15 anos e hoje tem a idade, no caso, o homem 65 ou mulher 60, ela pode pedir o cancelamento da aposentadoria e pedir uma nova aposentadoria com base nas contribuições pós-aposentadoria. Isso se chama reaposentação. Reaposentação. Começou a sair as decisões. É muito novo. É muito novo. Muitos advogados não fazem, mas já tem advogado que começou a entrar e as primeiras decisões já começaram a surgir, decisões favoráveis de juízes entendendo que é possível, sim, reaposentar-se. Mas fica aí o conselho. É necessário fazer um cálculo para verificar se vale a pena cancelar uma aposentadoria, que já é um direito adquirido, e reaposentar. Vai aposentar novamente. É preciso ver se vale a pena ou não. Às vezes o valor é menor, não vale a pena. Exatamente. Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Eu tenho 54 anos, moro e trabalho na Roça, e o meu marido paga o INCRA. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? 54 anos? 54 anos. A mulher, ela pode pedir aposentadoria rural com 55 anos. Então, está quase chegando lá. O homem é 60 anos, ela tem que comprovar no mínimo 15 anos de tempo de contribuição pela regra atual. Tá. Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Eu gostaria de saber sobre a minha aposentadoria. Eu tenho 30 anos de contribuição e daqui a 8 meses completo 55 anos de idade. Gostaria de saber como fica o período de transição, pois eu sou mulher e a minha aposentadoria está nesta fase de mudança de cálculo da aposentadoria. Ela é funcionária pública. Ela tem 30 anos de tempo de contribuição. 30 anos de contribuição e daqui a 8 meses ela completa 55 anos de idade. Ela não fala se o regime é INSS, né? Não, fala que é funcionária pública só. É, então é necessário verificar se é regime CLT. Se é INSS. Se for lei específica, aí precisa ver qual é o tipo de regramento, é o regramento específico. Ela não colocou na questão para que eu possa responder. Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Minha dúvida é sobre previdência privada. Eu trabalho numa empresa há 22 anos e a adesão era automática. Quando foi em 2010, mudou o plano e eu fiquei sabendo que a empresa esqueceu de me incluir. Só que agora a empresa não assume. Eu imagino que não posso perder esses 15 anos de previdência privada. É a Maria que está perguntando. Como é que fica essa situação? Certo, Maria. Nesse caso, você precisa contratar um advogado especialista em direito previdenciário e em previdência complementar, para que ele possa analisar o contrato, analisar toda a sua documentação e entrar com uma ação judicial, porque realmente você não pode aí sofrer esses prejuízos, né? É preciso entrar com uma ação judicial para que possa resgatar os seus direitos. Olha só, boa noite, Fábio. Eu nunca contribuí com o INSS, doutora Thaís. Sou dona de casa, tenho 56 anos e sou diarista. Trabalho uma vez por semana. Eu tenho algum direito? Tenho o direito de voltar a contribuir. Sem contribuição? O direito e o dever devem voltar a contribuir. Nada feito, né? Exatamente, para garantir não somente uma aposentadoria futura, porque muitas vezes, Fábio, as pessoas pensam em só contribuir para pensar em garantir uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, esquece da pensão por morte, às vezes tem filho, marido, esquece do benefício de pensão por morte e esquece do auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, no caso de vir a sofrer algum problema de saúde ou sofrer um acidente. Então, é importante, dona de casa, comprar o carnezinho e começar a contribuir. Não importa que você nunca contribuiu, que você já está com uma idade acima de 50 anos ou até acima de 60 anos. A dona de casa pode contribuir, a dona de casa de baixa renda, inclusive, pode contribuir com 5% do salário mínimo. É um valor muito pequeno, para que ela possa garantir um direito daqui 12 meses a ter, por exemplo, um benefício de auxílio-doença, se vier a ficar doente. Entendi. Então, compre o carnezinho e comece a fazer suas contribuições em dia, para que você garanta aí o direito a um benefício mínimo para a sobrevivência, no caso de doença, acidente, isso é importante. Isso é muito importante. Boa noite, Fábio e doutora Thais. Meu nome é Antônio, eu sou de Campinas, estou afastado por invalidez desde 2004. Estou até hoje e antes eu tinha 19 anos e 8 meses de contribuição. Eu já estou aposentado, tenho medo de procurar o INSS e ser cessada. Está recebendo somente o benefício de auxílio-doença. Eu acredito que sim. Só colocou na pergunta, não colocou aposentadoria, né? Não colocou, é, pois é. Então, não tenha medo de perder o seu benefício. O que você tem que fazer é o seguinte, manter os relatórios médicos, manter os relatórios médicos atualizados, passa sempre no médico e mantenha, comprovando a sua real situação, se continua realmente incapacitado. Porque o INSS pode chamar para fazer uma perícia, cada dois anos ele chama e aí você tem lá a comprovação de que você permanece incapacitado. Chamou na perícia, a perícia te deu alta ou mandou voltar a trabalhar e o seu médico particular ou convênio ou SUS disse que você não pode voltar a trabalhar, você vai pedir esse relatório médico para ele, vai apresentar no INSS e vai confirmar, olha, realmente eu não posso voltar. Se mesmo assim o INSS te der alta, você tem que procurar um advogado, entrar com uma ação, pedindo para que seja reestabelecido o seu benefício ou mantido, porque você não recuperou a sua capacidade para o trabalho. Olha só, uma pergunta que vem agora lá de Viçosa, Alagoas. É o Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida através do nosso Tribunal Independente. Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Eu estou vendo vocês aqui em Viçosa, Alagoas e já contribuí 30 anos. Fiz uma cirurgia do coração e não posso mais trabalhar. Eu tenho direito a me aposentar? É o Aldalho que está perguntando. Claro que tem. Você tem direito a se aposentar, sim. Só que é como eu falei, pede, passa no médico, pede um relatório do seu médico indicando, porque só o médico vai saber dizer se ele está apto a voltar a trabalhar, se é uma incapacidade total e permanente, se é uma capacidade total e temporária. E tem que ser um médico específico, doutora? O ideal é que seja um médico especialista, no caso dele, um cardiologista. Ok, tá. O ideal é que seja o cardiologista que ateste, recomende, te indique para o INSS e descreva a sua real situação, a sua limitação para o trabalho. Não sei qual é a sua profissão, mas é bom que ele coloque que você não pode voltar a trabalhar. E aí com esse documento você vai no INSS, vai pedir o benefício de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. O INSS muitas vezes, ele concede um benefício por um período de dois meses, três meses, cinco dias. E aí o que você deve fazer? É caso de incapacidade total e permanente, ou seja, é caso de aposentadoria por invalidez, não só de auxílio doença, você vai, vai ser concedido, se o INSS te conceder somente o auxílio doença, você pode contratar um advogado e entrar com uma ação pedindo para que seja convertido esse benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Porque de acordo com o relatório médico que você tem, o seu caso é de aposentadoria por invalidez, e não somente um benefício temporário. Entendi. Para que não fique passando toda hora em perícias. Sim, aí tem que ficar infinitamente passando sobre perícias, né? Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Olha só que pergunta, hein? Eu pago o INSS há 14 anos, continuo pagando, estou há três anos com hérnia de disco. Eu já fiquei três meses no benefício e preciso de novo, mas foi negado. Eu não aguento mais trabalhar, tenho 55 anos, posso me aposentar? É, a resposta é praticamente, é bem parecida com a anterior. Você pode se aposentar. Hérnia de disco, embora não seja uma doença grave, dependendo da sua profissão, te incapacita totalmente de trabalhar. É verdade. Porque quanto mais, dependendo, se você faz esforço físico no seu trabalho, cada vez mais que você faz esse esforço físico, mais vai te incapacitar. Aí é o momento de você entregar essa documentação para um advogado, ele vai saber exatamente o que fazer. Porque o INSS nega muitos benefícios para as pessoas que têm hérnia de disco, porque ele não observa que, embora não seja uma doença grave, limita a pessoa de trabalhar. Quem consegue trabalhar com dor, não é mesmo, Fábio? Quem consegue trabalhar sentindo dores o dia inteiro? Se você faz uma atividade que não força a sua coluna, que não te limita, tudo bem, você pode continuar trabalhando. Agora, se é uma atividade que você precisa ficar muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ou fazendo um esforço físico, que vai, além de te causar dor, vai piorar a sua questão... Física, né? Física. Você deve pedir um benefício e é necessário fazer exame, e aí pedir a ajuda do seu médico para fazer esse relatório médico. Continue enviando suas perguntas, 11950336870, e daqui a pouquinho nós vamos passar os contatos da doutora. Tem muitas perguntas aqui específicas, gente, que não dá para eu ler. É um texto muito grande. É melhor que você pergunte direto para a doutora Thais, está certo? Olha só, essa pergunta também é muito importante, porque muitas pessoas têm MEI, né? Que é Microempreendedor Individual, doutora. E essa pergunta me parece ser bastante interessante para essas pessoas. Boa noite, Fábio, doutora Thais. Minha mãe é microempreendedora individual. Com 60 anos, ainda não deu os 15 anos de contribuição. Nós podemos pagar o restante que falta para ela se aposentar? É a Cristina de São Paulo que está perguntando. Para que ela possa recolher retroativo, ela tem que comprovar que ela vinha exercendo atividade e não teve recolhimento, né? Aí, pela pergunta, dá a entender que ela tem o MEI, que ela vem fazendo as contribuições, né? Mas é que há aí um período que falta. Ela não pode pagar tudo de uma vez esse período. Ela tem que continuar trabalhando. Na verdade, eu acho que as pessoas estão preocupadas com a reforma. Não querem entrar nessa fase de transição da reforma. É como a gente conversou agora há pouco no começo do programa. As pessoas estão realmente desesperadas. As pessoas estão apavoradas. O que eu oriento as pessoas, como temos aí futuro ano de eleição, é cobrar realmente dos nossos parlamentares, Fábio, uma atitude, dizer que não quer a reforma. Nós temos aí, inclusive eu vou deixar aqui a minha página no Facebook, a Lute Direito, que tem um link que lá dispõe todos os nossos deputados, os que estão a favor e os que estão contra a reforma da Previdência. Então, cobre do seu parlamentar, cobre do deputado, mande e-mail, mande carta, visite o gabinete dizendo que você é contra a reforma. Nós precisamos nos unir neste momento para impedir que essa reforma venha, porque ela é totalmente inconstitucional, ela fere princípios da segurança jurídica, ela fere princípios da igualdade, que é da exonomia. Então, assim, vai prejudicar muita gente. Gente, é mesmo preocupante a situação das pessoas que estão aí desesperadas para conseguir, para se aposentar, mas infelizmente não adianta. Se tem o direito hoje de aposentar, pode fazer o requerimento, vai ser concedida. Se ainda não alcançou o direito à aposentadoria, não adianta fazer o requerimento, vai ser negado. O que você deve fazer no momento de pré-reforma é lutar para que ela não aconteça, a população está inerte por enquanto, tem algumas manifestações, mas são pequenas, eu oriento a fazer esse procedimento. Entre em contato com o deputado. Qual que é o site? No meu Facebook, Lute Direito, tem um link, logo na primeira, abriu o link Lute Direito, vai ter lá no Facebook, um link em que você vai clicar, tem todos os deputados, os que estão a favor, os que estão contra e os que ainda estão em dúvida. Então, entre em contato com esses deputados, vamos nos unir para que essa reforma não passe. É o que nós temos a fazer no momento. Aliás, está no vídeo aí também o site da doutora Thaís. Cupi, como está aqui na tela, thaisantos.com.br, para você tirar mais dúvidas. Tem muita pergunta específica aqui, doutora, que realmente não dá nem para falar no ar. Mas tem uma aqui interessante, olha, boa noite, Fábio e doutora Thaís. Eu sou um funcionário público municipal, regime estatutário. Tenho 57 anos, 35 de contribuição neste cenário atual, eu pergunto. Principalmente das mudanças, né? Eu corro algum risco de não conseguir me aposentar? É o Francisco que está perguntando lá de São José dos Campos. Não, risco de não se aposentar não tem. Ele vai aposentar até porque ele já tem o direito, ele tem já as contribuições, o direito dele adquirido, as contribuições que ele fez. Ele não vai perder. As pessoas que vão ser realmente, assim, prejudicadas são as pessoas que ainda falta bastante tempo de contribuição. Eu, por exemplo, né, Fábio? Você também. Eu também. Nós somos, assim, ainda não temos esse período todo de contribuição. Nós vamos ser muito afetados com a reforma, porque ainda falta bastante tempo de contribuição. Agora, você que já está quase alcançando o direito, não precisa se preocupar. Vai existir uma regra de transição, mesmo que ocorrer a reforma, esses efeitos, eles não vão ocorrer de imediato. Vão haver regras de transição. O problema é que os efeitos vão surtir para as pessoas que ainda faltam bastante para aposentar. E pior, cada vez que a gente vai alcançando o direito à aposentadoria, a gente vai percebendo que vai ficar mais longe, né? Porque as regras estão sempre ficando mais dificultosas aí para o segurado do INSS. Bom, mais uma, porque eu não estou conseguindo mais clicar aqui. Já travou o telefone. Boa noite, Fábio e doutora Thaís. Meu nome é Maria, moro no Piauí. Um beijo para vocês do Piauí. Tenho 20 anos de contribuição autônoma, 57 anos de idade. Já posso me aposentar? Não. Não, né? 30 anos de contribuição, não. Não sei qual que é o seu ramo de atividade aí, mas ela é autônoma, né? Autônoma. Não, ela está contribuindo como autônoma, mas não, né? Tem que aguardar e alcançar o requisito atualmente, 30 anos de contribuição mulher. E por idade, né? Teria que ter 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Se você já tivesse a idade, poderia estar se aposentando, mas ainda não tem. Ok. Bom, acabou o nosso tempo, mas eu vou passar o seu WhatsApp, né? Vamos passar o WhatsApp para você que quiser fazer outras perguntas com a doutora Thaís, diretamente para a doutora Thaís. Está aqui no vídeo, ó. 11-97-258-3117. Estou bem de vista, hein? Estou enxergando lá longe, olha lá. 11-SP-97-258-3117. É isso mesmo? É o WhatsApp isso daí. Pode fazer perguntas. Pode, pode. Eu respondo de madrugada também. Também, pode falar. Olha, nós temos tais dúvidas, aqueles textos que mandam, mande direto para a doutora Thaís. E o site, de novo, coloca, ó lá, thaisantos.com.br. Lá você tem todas as informações. Doutora, queria agradecer muito sua presença. Eu que agradeço imensamente. Quero desejar um Feliz Natal aí. É a última sexta-feira, né? É o meu último programa. Um abraço para todos os telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você por ter vindo, viu? Um beijo para a sua família. Feliz Natal para todos lá, viu? No escritório também. Muito obrigado por tudo, viu? Ano que vem vamos ver se a gente fala mais sobre direito previdenciário com a doutora Thaís, que é especialista no assunto.